Fala galera em youtube, beleza? Sorana Games da Arte trazendo mais um vídeo pra vocês de Resident Evil 2 Remake e é isso aí, vamos lá galera Ai ai, vamos lá, vamos continuar nossa jogatina Estamos com a Claire Tomo mais ou menos de arma Porém galera, eu vou fazer mais uma coisinha aqui que eu não precisava, mas eu vou fazer Eu vou pegar a minha lança granada Cadê a lança granada? Aqui E projetil ácido Vamos fazer mais projetil ácido Tá E vamos usar granada ácida nesse cara E já vão entender por que, tá galera Naquele momento que a gente recarrega a arma Quando a gente recarrega essa metralhadora, né Ela demora um pouquinho pra recarrega, então eu vou usar esse tempo de recarga e vou tirar uma granada ácida nele Pra gente causar um pouco mais de dano, né Como eu tenho bastante pólvora, eu posso fazer isso tranquilamente E provavelmente galera, esse aqui vai ser o último vídeo, tá Eu vou, talvez eu tenha que fazer um vídeo um pouquinho maior Ah, não tem problema não Não tem problema não, porque a gente tá A ideia do vídeo é essa mesmo, tá Fazer uns vídeos um pouco maiores aí Nesse detonado no caso, né Então não tem problema não Bota o bracinho, bota Bota Ah, chegou na porta, tá Tá brabão, tá brabão Perdeu Perdeu, Blue Boy Perdeu Caraca, que filho da puta Deu uma porrada, velho Que desgraçado Já vamos usar um item, né Porque eu tenho três Quem casa me pegava em OUCH! Eu tenho uma surpresa para você! Eu acho que eu derrubei duas vezes já! Desgraçado ele acertou lá em cima e por causa disso ele acabou se ferrando! Se ele não tivesse ficado preso lá em cima eu não teria conseguido acertar tanto tiro nele! Acabou se ferrando por conta própria! Não tem problema não! A Sherry está de boa! Ela só foi envenenada! Está tranquila! Quando a gente chega nessa parte aqui a gente leva tudo que é arma! Não tem espaço! Nossa! É uma desgraça! Com munição infinita fica muito fácil né galera! Está muito fácil o jogo! Vamos deixar rolar o vídeo aí! A gente já viu né mas vou deixar rolar todos os vídeos como eu falei para vocês! Sherry! Você pode me ouvir? Oh não! Sherry! Clare? Sherry, você está tudo bem? O que você está fazendo? Eu estou aqui para ajudar! Sherry foi implantada! Ela não pode ser salvada! Você está ficando louca! Você está sua mãe! Você está sua mãe! Você não entende! Eu não entendi! Eu entendi! William ainda está fora! E se eu não me engano! Essa conversa está terminada! Espera! 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 Eu posso tratá-la! No meu labo! Não está longe! Não está longe! M... 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 Vocês são os amigos que estão aqui. Sherry... Mami loves you, sweetie. Goodbye. Você está fucking kidding me? Sherry, não se preocupe. Eu vou te dar o que você quer, ok? Por que você está fazendo isso? Porque eu care. Obrigada, Claire. A Ned disse que ela não está longe. Espera. Aquele carro de cable. Não. Não conseguiu acessar o inventário. Que da hora, velho. Tá. Onde é que você está mesmo? Ah, está lá, né? Lá no cantinho, ó. Quase lá, Sherry. Quase lá. Oh, bom. Cable carro. Aqui. Ok. Aqui você está. Vamos ver. Não, não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver tudo. Vamos ver. Não tem que voltar. Vamos ver. Vamos ver. Se você não está usando a jaqueta da Claire, se a Claire não está usando aquela jaqueta... Ficou meio estranho esse momento, essa jaqueta nela não deveria estar usando, mas ok, ok, vamos deixar assim, não vamos reclamar de coisa pouca, vamos desconsiderar esse detalhezinho, até porque ela nem deveria estar usando esse traje que eu decidi, então está tranquilo, está suave, um errinho pequeno. Muito? Por que não? Você é tão bonita! É para minha mãe... Para minha bíblia de ano passado. Tudo que eu realmente queria era para ela estar aqui mais. Eu sei que você parece que a mãe não importa, mas... Ei, Sherry, vem aqui. Estou bem. Estou bem, eu tenho você. Vamos lá, vamos lá. Uh-huh. Uh-huh. All right. Now what? Um... Huh. There's gotta be something here. Antiviral agent. That's it. That's gotta be it. Hmm. Hey. Hey Sherry. I gotta go. You stay right here though, okay? I'll be back soon. I promise. Okay, let's continue. A granada de fogo. Alerta do Neste. E o mapa. Terminado aqui não, né? Colceiras. Temos mais isto aqui. Tá, vamos guardar os excessos no baú. O que que eu vou pegar? Granada de fogo Tem exatamente 10 Olha que legal Que eu quero usar para matar aquelas Aquelas plantinhas malditas Isso aqui eu não vou precisar mais por enquanto Beleza, acho que está legal assim Ok Isto, estamos prontos Vamos lá matar mais alguns zumbis Os zumbis Tá comendo o bumbum do cara Olha só Nossa O jaleco do cara deu uma tremida violenta agora Olha que loucura Um bugzinho leve Um bugzinho bem de leve Vemos tudo aqui Tá, acho que sim Acho que sim É a primeira vez que eu fiz esse túnel aqui Todo cagado Achei que tinha um leak aqui dentro Isso é um legítimo túnel para ter um leak Por acaso No laboratório tem bem pouco leak Ao contrário do laboratório Lá da Resident 1 clássico Tinha muito mais leak do que aqui Percebam galera que esse cara não leva tiro do corpo Tá ligado numa espécie de armadura A pessoa leva tiro na cabeça Esse maluco Uma granada de fogo de novo Capacitor do eletor choque Nada E vamos pegar O nível 2 da pulseirinha Beleza Depois eu volto ali na sala da santa Para matar aquele outro zumbi Fazer o esquema que eu tenho que fazer ali Mas vai ser Vai ser bem de boa depois Vamos lá Correndo, correndo Que a gente A gente não pode perder tempo com isso aqui Aqui a gravação das forças especiais Depois a gente vai ver lá no final A gente vai ver o vídeo dessa gravação A gravação de áudio só Esse eu mostrava o diálogo escrito Depois a gente vai ver o vídeo que eu falei E aí vamos assistir direitinho Mas a gente já viu ele antes Eu não estou falando muito Que isso aqui é Chovendo molhado A gente já viu tudo isso aqui Tudo que a gente vai passar Que a gente já passou anos E eu achei que O lado A e o lado B Teriam alguma diferença Mas pelo visto Não tem nenhuma diferença não A única coisa que muda É alguns puzzles E a ordem Como as coisas acontecem No caso No lado A a gente fica primeiro Na legacia No lado B a gente chega depois Mas aparentemente É só isso mesmo Nada especial Eu achei isso meio chato Poderia ter colocado Alguma coisa diferente Sei lá Algumas outras coisas Mas aparentemente não Não fizeram nada diferente Vamos lá Eletro choque Cadê? Aqui Beleza Será que eu tenho mais Granada de fogo? Deixa eu dar uma olhada Aqui Estou achando que eu dou Pouca granada de fogo Eu peguei só isso No jogo todo Será? Ah Tem mais aqui Tem mais 10 Aqui Ah Mas eu acho que 10 Está bom 10 e mais 1 na arma Eu acho que está Está ok Até porque se eu não for usar As granadas Eu posso usar a metralhadora É tal coitado Ali Oh meu Deus Isso é terrível Aqui Temos os problemas De plantas Oh não Como assim Ela não caiu Caraca Caiu depois Que viagem Se eu atirar de novo Será que ela queima? Ah Virou cinza Gostei 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 Cheimou Queimou Queimou né? Queimou, tá ok Clash, tu com a faga equipada Engraçado que essa solução não faz nada assim né Ela precisa ser congelada pra ela funcionar Tá ok Tem alguma coisa pra fazer aqui Nunca investiguei esses lugares de jeito né Tá, acho que não Vou colocar os códigos que vai ali na parede Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tá, eu espero que sejam os mesmos né Eu não tenho certeza sobre isso, mas eu imagino que sejam os mesmos que eu tenho aqui Ah peraí, deixa eu fazer um negócio aqui Que eu tô me enroscando no fio do... No fio do microfone Olha o desgraça, tá agora eu acho que deu Caraca velho Como se atrapalhar num vídeo Ah é, o 10 cara deu certo Deixa eu tentar o outro do laboratório agora E aí depois eu só... A gente só precisa fazer os esquemas lá né Fica mais fácil e mais rápido assim É, olha ó, tá certinho Beleza, vamos matar mais umas plantinhas Se eu não me engano são três que vão aparecer aqui né Fica mais fácil Queimou, virou cinza? Ai droga, acalma nas minhas costas Porcaria Nossa, que susto eu tomei, cara Ficando nas minhas costas, caraca Ok, mais uma plantinha que se foi Aqui vai cair mais uma né Último útil de granada de fogo Mas as plantinhas aparentemente estão todas mortas né Todas, todas não A maioria delas tá morta Vamos lá fazer a solução então Deixa eu pegar minha metalhadora aqui Aqui a gente tem o que? Ólvora Olha bem com calma tá galera Caso eu tenha esquecido alguma coisa Algum documento, sei lá Então vou olhar bem devagarzinho Mas eu acho que não Acho que eu peguei tudo aqui Não tem nada né Não Aqui tem um documento Planta 42 e aqui tá o negócio da puta né Tá Tem um bugzinho de textura Que vocês estão vendo isso Deixa eu fazer uma coisa aqui Tá Vou deixar bugado assim mesmo né galera Tentei arrumar mas não deu certo Eu vou ter que cortar essa parte do vídeo Mas ok Nossa Que bug louco Que bug louco Eu acho que eu tô fazendo certo Não tenho certeza sobre isso Aí acertei ainda Apesar do bug Do bug Bugzinho gráfico aí Eu vi alguns poucos bugs tá galera Principalmente na questão gráfico Olha só Tem uns bugzinho bem leve Mas eu vou falar sobre isso Num vídeo especial que eu vou fazer Que nem eu falei Eu vou fazer um vídeo especial tá galera Falando sobre tudo que a gente tem pra falar Do Resident Evil 2 Remake né Então eu vou falar sobre esses bugs aí Mas é bem boa coisa mesmo que eu tenho pra falar sobre isso tá Vamos continuar Pegar uma obrazinha Vou vir pra cá Matar uns zumbizinhos Agora vai ser mais rápido eu acho Só ali no começo que eu dei uma Ali naquela parte de uma travadinha né Queria resolver os povarema Queria resolver os povarema Acho que foi né Acho que foi Pra garantir dar mais uns tirinhos né galera Só pra ter certeza Nessa parte vai ser onde o Leaker vai aparecer né Os Leaker aliás são dois Deixa eu descartar isso aqui Aliás vou usar minha granada de fogo nesses vagabundos Quer ver? Quer ver? Olha só Não foi Não foi Não foi Matei com três tiros? Os dois? Matei né Olha só Ae, matei seu sem vergonha Que? O que foi isso? Que barulho foi esse? Abaixo da escada não tem nada, vamos subir, vai cair um zumbi lá de cima Oh não Não tem nada, aqui pólvora Notações de alguém, aqui deve ter munição de pistola Acertei Aqui temos modulador de sinal, ok Ok, vamos voltar pra lá Deixa eu guardar alguns itens, tá, a gente já fez tudo aqui e aqui Vamos entrar no laboratório de temperatura baixa, né? Vamos só guardar umas coisinhas que a gente não vai usar Eu vou deixar essa granada com tiro só pra precaução, tá galera? Beleza, assim tá ok Ah, eu vou levar os projetos de aço também, né? Eu não vou usar, mas eu vou levar junto Tem espaço sobrando, não tem mais nenhum bicho pra matar, provavelmente Deixa eu voltar por essa escada mesmo Vamos usar o modulador lá Vamos usar o modulador lá Vamos usar o modulador lá Ela não faz eles parar, né? Ela não congela eles Tipo, ela não dá stag, vamos dizer assim, né? Stag é aquela paradinha, tá galera? Pra quem não sabe, ele toma um tiro e dá uma paradinha, né? Isso é o stag, e essa arma não faz isso Então... Isso é meio perigoso atirar nela com um leaker, né? Vocês viram lá que eu morri aquela hora, né? Eu morri por um... O maldito de um leaker por causa disso, né? Tomei uma porrada de um fiquei em danger E também uma porrada de outro morri Vamos investigar os cantinhos, não precisava mais eu vou Não documento, não Esse cantinho aqui, nada Bem-vindo, Dr. Li Você tem 5 novos mensagens Nossa, eu fuzilei o pescoço e a mulher não morreu Pra embaixo da mesa sem vergonha, olha Acho que agora foi, né? Esse aqui é o negócio do Dr. Li, né? A gente já viu Aqui não tem nada, tem uns macacão, velho Uff, maldito Eu deveria ter trazido um casaco, eu estou usando uma jaquetona de couro Tô usando uma roupicha toda de couro e acho que eu deveria ter trazido um casaco Beleza, não temos nada pra fazer aqui Mais um bugzinho gráfico de leve Ok Cooling sequência em progress Beleza Deixa eu ver Ok, tudo azul Tudo azul Tudo azul, quando o mapa aparece tudo azul, né? Significa que a gente já fez tudo na... Já pegou todos os itens Eu acho que a única coisa que não aparece no mapa são os arquivos, né? Os arquivos não aparecem, tá, galera? Por isso que eu falei que eu ia investigar cada cantinho, né, galera? Pra poder encontrar tudo, caso tenha algum arquivo escondido num canto Às vezes a gente não consegue perceber Três granadas de fogo, oito granadas ácidas Estão bem, né? Tá Tá bom, sim Continuar Vou precisar salvar porque o Mr. X não vai aparecer, né? O Mr. X já era Nossa, o que é isso aqui, velho? Ah, essa é só a planta que virou Ô, espertão Medindo uma planta Nossa, caraca Ai 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 Vamos usar o herbicida aqui, né? Ok Mais uma plantinha, Mark Ok, mais uma plantinha, Mark Queima vagabunda Tem mais uma? Não, né? Não, matei todas Então tá ok Olha lá que sem vergonha Olha aí, tem outra, ó Ah, não vou matar não Tocou só com um tiro de granada Então, não tô muito afim de usar Ok, acho que aqui acabou, né? Gastei com esse granada de fogo Mas tem mais 10 ainda, né? Então tá de boa, tá suave Vamos lá no nosso... O nosso doutor Lee Que ficou preso lá, né? Se trancou naquela sarinha Vamos até lá Pra pegar um espacinho a mais Não precisava Que nem eu falei pra vocês A gente podia ir direto pro final Mas a gente tá aí pra isso Pra fazer tudo Então Vamos fazer Muffe Vamos lá Isso aqui fica fácil Porque a gente A gente decora o uso desse aparelhinho Tá, galera? Fica bem fácil de usar Coitado, não tenho a menor chance Anotações de Wayne Lee Beleza Agora podemos ir lá pro outro lado Pegar o... Pegar a cura que a gente tem que pegar pra Sherry, né? Anda, anda, anda Corre, corre, corre Esse laboratório é bem mais tranquilo Que o laboratório do... Do clássico, né, galera? O clássico era cheio de bichos Tudo que é canto Tinha uns zumbis muito estranhos No laboratório do clássico, galera Era uns bichos tudo podres Nossa Era bem bizarro Não que esse jogo aqui não seja, tá? E tem umas bizarras também Que é... né Que é legal, vamos dizer assim Não é uma coisa... Que é ruim Deixa o jogo com um clima de terror, né? Como por exemplo, esses caras tudo... Explodidos, não Tudo ferrados A gente chega nesse lugarzinho Vamos usar o aparelhinho pela última vez Ok Como eu falei, né, galera Costume o uso A gente aprende a usar mais rápido Beleza Vamos usar a fita aqui Que a gente acabou de pegar E vamos ver o... A invasão dos soldados aí, né? A gente já viu isso Mas vamos assistir de novo Por que eu vou assistir de novo? Porque sim Eu não sei Eu tô afim de assistir Ah, por isso Vamos lá Dr. Birkin Você vai comigo com nós Quietamente Você acha que eu não sabia que você estava vindo? Isso é minha vida Eu não me mando em qualquer coisa Nós temos nossas ordens, Dr. Birkin Eu vou te perguntar uma vez O que anjobrou aido? O que você pensavam? Nos ordens foram Travendo ele em aliança Nós estamos lá Mas nós tivemos Eu temos um afu O o o que foi O o o que foi resistido O que é que temos? O que foi? Vamos corrigir, senhor. Roger, Ed. Só os samples, então. Vamos mover. Os e-mails do Birkin, a gente já viu. Mais alguma coisa aqui. Não. Aqui não. Nesse cantinho aqui tem alguma coisa? Não. Também não. Tá meio chato ficar falando isso toda hora. Vamos investigar cada cantinho, galera. Cada coisinha que a gente pode olhar. Tá. Aqui não vai ter nada. Aqui pro Vigado não tem nada, né? Aqui é a Arena da Batalha do Chefe. Tá tirando o vidro, não acontece nada. Nossa, ficou uma marca dos tiros na parede, velho. Da hora. Achei bem da hora isso aqui. Achei bem. Olha isso. Tudo bem. Caramba, sim. Ficou. Ficou. Obrigado. O agente antivíral. Tem que voltar com a Sherry. Primeiro, todos os itens, né, tia? Tudo que a gente tem direito a rapelar aqui, não vamos rapelar. Rapelar é uma palavra bem boa também, né? Eu não precisava. Eu não precisava. Eu não precisava fazer isso aqui. Mas eu vou fazer porque... Eu sou ganancioso. Eu vou levar 10 tiros de enganada ácida. 19, 20 tiros de enganada ácida. Eu acho que tá bom sim, né? Eu não sei. Eu só acho que tá bom. Preciso de uma planta verde. Vou combinar com essa aqui. Tá. Eu preciso de granadas. Pelo menos 3 granadas normal. Eu vou levar 3 flash também. Até porque eu tô, né... Carregado de munição aqui. Hum... Se eu trocar... Ai, velho. Agora eu tô indo. Ah, quer saber? Eu vou com granada ácida mesmo. Eu ia trocar por granada de fogo. Que eu tenho um monte sobrando também, né? Mas não. Acho que eu vou assim mesmo. Vou assim. Assim tá legal. Assim tá... Tá bem de boa. Bem de suave. Eu vou deixar a faca equipada. Depois eu troco. Ela podia levar mais de cura, né? Pode ser meio perigosa essa batalha. Se eu tenho item de cura sobrando, né? Eu posso levar mais. Deixa eu ver. Vou levar mais um spray, hein? Quem sabe. É, mas um spray tava... Tava suave. Ok. Acho que assim tá bom. Beleza. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse cara aqui. Uma vez essa arma é boa contra ele, né? Vamos esperar que sim, né galera? Mas eu acredito que sim. O primeiro e o segundo chefe foram bem... Bem fácil de matar, né galera. Não foi muito difícil, não. Mas eu acredito que sim. O primeiro e o segundo chefe foram bem... Bem fácil de matar, né galera. Não foi muito difícil, não. Não foi? Não foi? Não foi. Ela é a minha criação! Eu deveria ter matado ele enquanto eu tinha a chance Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Ele era o seu marido Honestamente, nós somos mais maridos do nosso trabalho do nosso trabalho Mas o que sobre a Sherry? Como você poderia deixar ela todo alone enquanto Raccoon City burned to hell? Eu não poderia deixar minha filha em um mundo com a G-Virus Mas não é o suficiente! Não! 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 Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Não! Eu tenho isso! Você deve cuidar de mim Você não sabe o que você está acontecendo! Eu tenho uma boa ideia! Eu tenho uma ideia muito boa! Eu tenho uma ideia boa! O que você faz! Não se despegue até que se termine! Confira em mim, isso vai acontecer agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai me... Take my daughter... To save me... I'm sorry, Sherry... For everything... Your life is what is important... We can't just leave her here! You're right, we can't. Attention! Unauthorized removal of a level 4 virus detected. What does that mean? It's a self-destruct... In case the G-virus leaves the building. In case... Save my daughter. No! Sherry... Sherry, just say goodbye to your mom. Mom... Please say goodbye. Please Sherry... Listen... She loved you, okay? You really gotta get going. Mom... You were right about this jacket. I'm so lucky to have you. We can talk more about that later. We gotta hurry now. Come on, come on. Sherry... We're going back further. We want to rush you, but... We have to go. Use the elevator central to evacuate immediately to the bottom level of the platform. Attention, self-destruct sequence initiated. Let's get the hell out of here. Use the central elevator to evacuate immediately to the bottom level of the train platform. Attention, self-destruct sequence initiated. Use the central elevator to evacuate immediately to the bottom level of the train platform. To the bottom level of the train platform. Attention, self-destruct sequence initiated. Um... Claire? Yeah? Thank you for being so nice to me. For helping me. I'm really glad I met you. I'm really glad I met you too, Sherry. But save your thanks until I get you out of this place. To the bottom level of the train platform. Beleza. Mais um Sherry automático. Nossa! O que você tem que pegar aqui? Caraca! A gente tem que inventar She. Vamos guardar uns 15 de baú. Opa! Olha a pequena explosão lá. Opa! Olha a pequena explosão lá. Opa! Opa! Tá! Deixa eu pensar aqui. Vou levar uma faca inteira pro... Aliás, faca... Não... Não precisa de faca, né? Não, não vou precisar. Hum... Guarda-ganada ácida e vou pegar... Cadê as ganhadas de fogo? Tem 10 aqui guardada. Você tem 10 aqui guardada. Aqui, ó. Você vai guardar, 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 guardar. Eu vou precisar disso aqui ainda? Não, né? Vou precisar mais. Tá, vamos pegar... Três granadas de fragmentação. Três granadas de flash. Munição de granada ácida. Munição de granada de fogo. Uma metralhadora. E vamos carregar item de cura, né, galera? Bastante item de cura, porque... Vamos pro chefe final, né? Como eu tô cheio de item, então... Tá suave. Vou pegar mais um spray. Beleza. Tenho quatro espaços sobrando ainda. Vou fazer isso aqui, ó. Isso. Beleza. Acho que assim a gente consegue, né? Vamos lá. Ten. Minutes until detonation. Sherry, run! Vai, tia! Entra nessa porta. Não, não vou pegar essa arma aqui, não. Aliás, não vou pegar mais nada que tá no caminho, né, galera. Acho que tem uma pólvorazinha aqui, mas também não vou pegar, não. Vem, Sherry, vamo! Vem, Sherry, vamo! Tak, isso. Sim. Tchau, sim. Existe. Seleja. Serra, oi? Serra, oi... Minutes until detonation. Ha! E aí, eu acho que vai ter um... Tchau, sim. Tchau, sim. Lá, dá, eu... Tchau, sim, né, hum? Tchau, sim. Vai Sherry, vai! Vamos, vamos, vamos! Correndo, correndo, correndo! Vamos ter um zumbi pegando fogo. Vamos, eu acho que estamos quase saindo daqui. Clare, talvez você possa usar isso. Onde está o tribe? O que você está fazendo? Eu tenho que levar esse monstro. Eu preciso que você esteja aqui, ok? Ok, eu prometo que eu não vou mover. Beleza. Cuidado! Vamos lá matar o último monstro ainda. O que esse bicho sem vergonha não contava é que agora eu tenho uma arma com tiro infinito. Além da metralhadora com 400 tir. Não contavam com minha astúcia? Ha! Ok, é algo. Ok, tudo bem, está funcionando. Clare! O que? Leon? Você está aqui também? Sim. Mas o lugar está aqui. Eu sei. Eu encontrei um caminho. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que todos conseguimos isso. Onde você está agora? Clare? Você ainda está lá? Leon? Desculpe, você está se rompendo. Não se preocupe sobre mim. Só sai daqui. Leon! Leon! Calma tia, a gente vai encontrar o Leon. Fica tranquila. Ah, já carregou a metralhadora, olha. Então tá, vamos usar essa arma então. Deixa eu ver uma coisa aí. Deixa eu ver uma coisa aí. Pain. Não se sistemasse. Can! Não se sistemava! Mas você é uma coisa derrida, olha. Não se Machine a � Spin. Oh me das século. Não, não se て vemos um cobroso. Ah, ele veio. Ah, droga. Filho da mãe. Ele é muito rápido, velho. Caraca. Caraca. Ai, droga. Ai, droga. Me pegou. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Uh, quase, hein. Tá, mas eu tô em caoutinho ainda. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos usar uma ganha da flecha, né? Vamos usar um item de cura. Aqui vamos usar uma falta. O que é isso? 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 O que é isso?